Te doer, Senhor Jesus, sobre o mundo está, ele está, soberano Criador, consegui te adorar. Adore, 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 se perdemos, Criador, consegui te adorar, ao Cristo te venceu, Criador, consegui te adorar, vamos dizer, mas ressuscitou, ele está, soberano Criador, consegui te adorar. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Antes mais alto, declaro, ressuscitou, mas ressuscitou, digno é o Senhor. Mas ressuscitou, mas ressuscitou, digno é o Senhor.